Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Emerson aqui pra mais um vídeo. Hoje a gente fez um time-lapse muito massa de dois personagens que eu curto pra caramba. Fizemos aí metade Kakashi e metade o Gojo ali, o Satoru Gojo, lá de Jujutsu Kaisen. E ficou muito legal, fizemos tudo em Blackwork, né? Algumas partes mais riscadas, bastante rastelado também. Só que a gente pegamos alguns detalhes em colorido, como o olho do Kakashi, o olho do Gojo ali. Ficou bem legal. Os materiais que eu usei estão aqui na descrição do vídeo, tá? Pô, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like massa aí, beleza? Cada vez eu vou estar postando mais time-lapse de anime, de... Eu tô pensando em postar de outros estilos também, fugindo um pouco de anime, de jogo, geek, assim. Mas, por enquanto, o foco do canal é esse, né? Então, é isso aí, beleza? Meu, ficou muito mais trabalho. Depois, em um outro... O cliente veio e voltou. A gente fez um outro lado do braço com mais uns personagens que eu vou postar no vídeo seguinte, beleza? Então, fiquem atentos aí, que logo, logo eu vou postar mais vídeos, beleza? Valeu, vamos conferir como é que ficou esse trabalho aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.